De filantropia, eu gosto de falar dessas coisas. Você que me conhece, que assiste o programa, sabe que é sempre muito bem-vindo vocês irem ao programa. Acho que já é cadeira cativa, né? Vocês chegarem no programa para trazer boas novas, para falar de caridade, de ajudar o próximo. É sempre muito bom, não é verdade? Boa tarde. Boa tarde, Mariano. É o maior prazer a gente estar aqui. Você é o nosso parceiro, que abraça as nossas causas, os nossos projetos. É muito bom estar aqui com você, mais uma vez, para falar do Magic Day. Eu queria que você começasse a falar. Vai ser dia 8 de outubro. Conta para mim como é que vai ser. É um trabalho lindo que você desenvolve. É um trabalho magnífico, onde mulheres que são comprometidas em ajudar o próximo procuram, vêm mesmo e vão em busca. E vocês, na verdade, são umas formiguinhas em busca de fazer o bem. É isso mesmo. Então, o Magic Day, esse ano, já é a sétima edição. Vai acontecer no dia 8 de outubro, por conta da micarina, que vai acontecer no próximo final de semana. Por conta do feriado, que vai ficar no meio da semana. Então, a gente optou por escolher o dia 8 de outubro. Então, é um evento fantástico. Ele vai começar a partir das 14 horas. É lindo. É lindo, não é? Lá do Hospital Getúlio Vargas. E nós vamos até o Hospital Santa Maria, trazendo alegria, sonhos, fantasias. Levando aquelas crianças que já são tão sofridas com as doenças, para viver um momento único, um momento lúdico. E o mais interessante, Mariana, é que o Magic Day, ele não dura só um dia. Ele dura o ano todo, porque as crianças passam o ano todo imaginando o Magic Day do ano seguinte, de como vai ser. A pandemia impediu que a gente realizasse o evento durante dois anos, mas esse ano nós estamos cheios de novidade, coisas novas, diferentes. Estamos mostrando imagens. Exatamente. Enquanto eu estou conversando com você, a gente está mostrando imagens. Esse aí foi o Magic Day de 2019, foi o último que a gente conseguiu realizar na plateia. Tinha mais de 3 mil pessoas naquele trecho. E assim, a emoção que a gente vive naquele momento, mesmo a gente que realiza, que organiza o ano todo esse evento, a gente se emociona. Olha, você está mostrando, eu estou vendo aqui, mostrando aqui a imagem da descida do Homem-Aranha. É um espetáculo com a Mulher Maravilha, quando desce. A gente que é adulto se empolga e fica emocionado. A gente chora de emoção, a gente não acredita. Eu levei meu filho na última, eu levei meu filho e ele ficou encantado, encantado, querendo bater foto. É um espetáculo, olha aí, que lindo. Você é a Mulher Maravilha. Olha que maravilha. É um evento que ela encanta, não só a criança, mas os enfermeiros, os médicos, os pais. Então já é um evento que está no calendário de Teresina. E a gente quer realmente... E a população se faz presente. Tem mais de 3 mil pessoas nesse Magic Day. Se você olhar, as ruas estão lotadas. E assim, é fabuloso a descida da Mulher Maravilha, do Homem-Aranha. Esse ano nós estamos trazendo personagens novos, mais príncipes, mais princesas. Então o evento vai ser fantástico, como sempre foi. Esse ano vai ter mais novidade. Conta para mim, com aonde que entra toda essa parceria, com quem são os parceiros de vocês, para a gente realizar um espetáculo. Ninguém faz nada sozinho. Não é feito nada sozinho. Então a gente tem todo... Vocês têm todo um contexto de pessoas que ajudam a realizar esse sonho dessas crianças. Porque na verdade, nós que vamos assistir, vamos porque somos curiosos. Mas vocês fazem isso para as crianças que não podem sair do hospital, que estão lá fazendo tratamento quanto câncer, né? Que são muitas crianças. A gente pensa que não é. Gente, é criança demais. Como o câncer, ele chega nas crianças e... Aliás, o câncer não escolhe idade, não escolhe idade, não escolhe século, não escolhe situação financeira, nada, nada, nada. Ele vem e se coloca, não é verdade? É, verdade. Então conta para mim como é que é, quem são as pessoas que estão... Olha que coisa linda. Gente, é um espetáculo radiante. É lindo de se ver. Dia 8, vocês estão todos convidados para se fazer presente. Esse foi o último ano, foi 2019. 2019, porque veio a pandemia, 2020, vocês não fizeram, 2021, eu fiz até a live, né? Exatamente, 2020, nós só fizemos uma apresentação lá no teatro, gravamos para passar para as crianças no hospital. Aí 2021, foi aquela live lá no Palácio da Música, que eu fui um dos apresentadores. E a gente tem que colaborar, a gente como formador de opinião e você como sociedade, se viu organizada, precisa ajudar sempre. Todos nós precisamos ajudar. Se alguém faz um pouquinho, se todo mundo fizer um pouquinho, fica grande e fica bom para todo mundo, não é verdade? É verdade. E assim, essa responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos amenizar o sofrimento dessas crianças, que a vida já tirou muita coisa delas, a doença. Então a gente... E é interessante que o câncer não tira essa imagem de ser criança, não. Ele é criança em qualquer situação, mesmo ele estando com a sonda, mesmo ele estando debilitado, mas ele é criança, ele vibra, ele chora, ele sorri, ele fica... É como se fosse... É como eu te disse, esse evento, ele dura o ano todo. E esse ano nós tivemos a parceria do Ministério do Turismo. Olha que beleza! Nós buscamos através da Lei Rouanet e conseguimos, e é por isso que nós vamos estar realizando esse evento esse ano. Porque realmente a pandemia trouxe muitas dificuldades para a nossa instituição. Porque vocês vivem de doações, né? Doações das campanhas que a gente realiza. Então a pandemia foi maléfica em todos os aspectos, para todos nós. E para a instituição que sobrevive somente de doações e das campanhas foi ainda mais difícil. Mas nós estamos firmes, o evento do Best Day vai acontecer e vai ser um sucesso. Dia 8, dia 8 agora, tem VT? Olha, a gente vai mostrar o VT, solta aí para a gente ver, solta aí o VT. VT, solta aí. 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 Olha de seus olhos, né? Como é lindo, parabéns, viu? Parabéns a todas as pessoas que se envolvem, é muita gente, né? A gente viu aí os personagens que fazem o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, a Mulher Gato E todas as outras personalidades que estão no mundo imaginário das crianças, né? Tu me falava aqui que a tua filha é a Mulher Maravilha Bonita, fez bonita menina, viu? Forma boa E tem a Ana Mel que também, que participa, tem tanta gente bacana Por isso é que a gente consegue realizar, porque muitas pessoas entram nesse sonho junto com a gente Isso é muito bom Eu quero agradecer a você, leva um beijo para todas as pessoas que fazem essa entidade Tão séria, uma cidade tão organizada, que ajuda as pessoas menos favorecidas a realizar seus sonhos E você cuida de crianças que estão doentes, com câncer É de uma importância vital o trabalho de vocês Ô Mariano, nós queremos agradecer muitíssimo esse espaço que você nos dá Você é um parceiro, assim, importantíssimo para a nossa instituição Porque você conhece o nosso trabalho e você acredita naquilo que a gente faz E você mostra isso para a população Então esses momentos aqui são extremamente importantes para as pessoas se juntarem à nossa causa Que é uma causa justa, como você diz É uma causa nobre e de muita luta, de muito sacrifício Muito obrigada mesmo E eu quero deixar o convite para dia 8, todo mundo lá na Avenida Governador Arthur de Vasconcelos, prestigiando o México desde 2022 Vai todo mundo para lá e eu só desejo a vocês muita sorte Parabéns de vocês sempre, sempre, essas mulheres vitoriosas que fazem um trabalho lindo de solidariedade É muito bom poder ajudar Eu costumo dizer que é dano que se recebe, né? Já devia ser um Francisco de Assis Isso mesmo Quando você dá, você está recebendo muito mais do que você está dando Com certeza Não é? Isso Belo, belo trabalho de você Fica mais um pouco aqui comigo, no sentado da Santa Hebe Camargo A Santa Hebe, a rainha da televisão, subiu, mas deixou o sofá para mim Uma coisa boa Para me receber aqui as personalidades que contam suas histórias para mim